O mundo pede saúde mental, a educação também. Por isso, a equipe multidisciplinar da CEMED, Secretaria de Educação do Município de Bacabal, realiza um encontro com gestores e coordenadores, com o objetivo de fortalecer a campanha Janeiro Branco. Com o tema Olhar para Si, para por outro, o evento aconteceu na manhã desta terça-feira, na Escola Juarez Almeida, composto por assistente social, pedagogo, psicólogo, tradutor e intérprete de Libras, a equipe multidisciplinar da educação consiste em contribuir para uma política de educação que visa construir uma educação de qualidade e ética. O professor Renato Silva, tradutor e intérprete de Libras, fala sobre a importância de se discutir a saúde mental do profissional da educação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa gestora, a doutora Rosilda Alves, e também a Patrícia Teles, que é a secretária de junta. E a equipe multidisciplinar, ela vem com essa roupagem de trabalhar o Janeiro Branco de forma acolhedora. E aí a gente começa acolhendo os nossos gestores, os nossos coordenadores, para que receba os alunos, a família e toda a comunidade escolar de forma efetiva. O professor trabalha especificamente com pessoas com deficiência auditiva, né? Como é que o professor vê esse momento de preparação? O professor acha que psicologicamente o aluno com deficiência auditiva merece uma atenção específica e preparada psicologicamente do educador? Sim, né? A preparação profissional, ela deve ser em qualquer área. Mas voltada para a área do aluno com surdez, do aluno surdo, é bem interessante, porque eu, enquanto professor regente da sala de aula regular, estou preparado para trabalhar com aluno ouvinte. E quando chega um aluno surdo, é diferente, né? Junto com ele, chega outro profissional, que é o intérprete de Libras. Então, há aí uma necessidade de trabalhar a saúde mental desse profissional, desse aluno dessa família, para que ele seja acolhido, que seja trabalhada uma proposta pedagógica inclusiva. Nós estamos vendo aqui alguns emoções, alguns sentimentos. Como é que vocês trabalham para entender o sentimento de uma pessoa com deficiência auditiva? A gente começa, né? A percepção, ela é bem nítida. Então, é interessante que a gente trabalhe essa questão, tudo em volta do acolhimento. Então, eu acolho o aluno e aí eu conheço a realidade desse aluno para começar a trabalhar as emoções e os sentimentos ali existentes. A coordenadora da equipe multidisciplinar, doutora Vilciarita Marceno, destaca os objetivos do encontro para a educação. Bem, a saúde mental, ela é um tema importantíssimo. Esse mês de janeiro, nós estamos trabalhando a campanha Janeiro Branco, que é de conscientização sobre saúde mental, sobre a importância. E nós, na educação, nós precisamos estar sensíveis a essa temática, devido principalmente a esse momento, momento de pandemia que já tem um tempo, né? Os profissionais da educação foram um dos profissionais mais desafiados nesse sentido. E cuidar e falar em saúde mental é também trazer para eles a importância de olhar para si para poder acolher o outro, né? Dessa forma, eles podem lidar melhor com as questões que aparecem no dia a dia na escola. O objetivo de vocês é mostrar uma forma do educador, do professor, né? receber o aluno de uma forma que ele possa sentir amparado e, ao mesmo tempo, preparado para isso. Porque cada aluno traz um problema de casa que a gente não sabe de onde veio, não é isso? Exatamente. Hoje, nós estamos nesse encontro aqui principalmente com os gestores e coordenadores das escolas, que são as lideranças, são as pessoas que cuidam, que acolhem. Então, hoje, nós queremos proporcionar um momento de vivência em saúde mental para que, a partir do que eles veem em si, eles possam também conseguir enxergar a necessidade dos outros, acolher os outros, né? De uma forma mais... com qualidade de vida, com qualidade de saúde. Isso reflete o resultado pedagógico? Com certeza. Esse é o nosso maior objetivo, é atingir um melhor resultado pedagógico, principalmente para esse início aí das atividades de 2022. A secretária de Educação do município, doutora Rosina Alves, ressalta que o Encontro sobre Saúde Mental e Educação vem construir e preparar a equipe educacional para melhores resultados pedagógicos no ano que se inicia. Sim, hoje nós estamos aqui dando início ao ano leitivo de 2022, preparando aqui os nossos gestores e coordenadores da sede, amanhã trabalhamos com o pessoal da zona rural. Então, é assim, é o início, é a preparatória para o início do ano leitivo. A gente está preocupado, nesse momento, com a saúde mental do nosso servidor. Então, já viemos fazendo isso desde o ano passado e 2022 não será diferente. Então, vamos iniciar por este público e depois passaremos para os demais. Então, é assim, é uma preocupação do prefeito Ivão Brandão com todos os seus servidores, não fazendo acepção de ninguém. Então, todos passaram por aqui, muitos terão ajuda que necessitam. Então, mais uma vez, eu parabenizo a equipe Muxa, a equipe lá da SEMÉD, com o poste por psicólogos, assistente social, psicopedagogos, que faz um trabalho assíduo aí com todos os nossos coordenadores, gestores e alunos. Então, assim, a gente engloba todo o nosso pessoal, toda a rede, é atendido por essa equipe, por isso eu só tenho a parabenizar e agradecer ao prefeito por nos proporcionar esses momentos, de dar, assim, um gás a mais com os nossos servidores.